Hoje é dado a ti Um novo coração E tuas feridas são saradas E os teus passos são guiados A um lugar de repouso Junto à corrente das águas Hoje é dado a ti Um novo coração E tuas feridas são saradas E os teus passos são guiados A um lugar de repouso Junto à corrente das águas E eu posto sobre ti Uma coroa Óbvio de alegria E vestes de louvor Levanta os teus olhos Para o Rei Jesus Levanta os teus olhos Para o Rei Jesus Levanta os teus olhos Para o Rei Jesus Luz Pois Ele vem A tua Restauração E a tua Restauração Obrigado.